Oi gente, grande abraço, chegando Júnior Chimenez no seu rádio YouTube, é uma forma diferente de fazer rádio, rádio no YouTube, claro, ilustrado com esse rádio que fez muito sucesso, tá ok? Quem não lembra da vovó, do vovô ou dos tempos de outrora quando você ouvia rádio, né, num rádio desse aí, era bom demais, né? Eu me lembro que uma vez eu fui abrir um pra ver se tinha um locutor dentro, tomei um choque, nunca mais eu quis saber de me meter a besta, né, pra querer abrir um rádio. Eu sou o Júnior Chimenez, tô de volta aqui no nosso canal, sempre eclético, mudando, trazendo informações importantes, e claro, hoje, noite do dia 5 de abril de 2022, tá? Estamos finalizando o dia, foi um dia maravilhoso, queremos agradecer ao Papai do Céu, e você que tá ouvindo de manhã, de tarde, de madrugada, a qualquer hora, dê like, se inscreva aqui no canal, tá? A gente vai trazer agora, hoje é pra nós trazermos aqui uma reflexão, falar sobre a importância de valorizarmos o presente. O hoje é, sem dúvida nenhuma, o dia mais importante da tua vida, meu amigo. Portanto, não sobrecarregue com lembranças dolorosas do ontem, nem tão pouco com temores covardes do amanhã. Ficar relembrando o amanhã, vivendo o amanhã sem ele estar acontecendo, é deixar de viver o hoje. Viva o momento presente, exatamente esse momento que você está vivendo, e essa mensagem não está chegando à toa, está chegando pra lhe conscientizar e lhe trazer esperanças de que tudo vai melhorar, mas você tem que aproveitar intensamente, com amor no coração, com esperança, com fé, o momento presente. Não é à toa que o nome é presente, né? Então você tem que construir você mesmo a sua vida, não permitindo que opiniões e os alheios se conduzam ao fracasso de forma alguma. Tenha consciência tranquila, faça tudo com amor, com carinho, com dedicação, irradiando o amor e, sobretudo, cordialidade, sinceridade, simpatia. Nada você deve guardar de teus tesouros espirituais, tá? Pois quanto mais você der, mais riquezas você encontrará. Então, dê bondade, dê simpatia, dê alegria, dê paciência, dê amor, dê virtudes, dê qualidades que você tem adormecidas dentro de você, desperte-as e joga pra fora com quem você encontrar. Nada você deve esperar receber de ninguém também com isso, né? Seja o melhor que você puder. Tua grande fonte de energia está em você mesmo, amigo. Se você souber utilizá-la, você vai ver o quanto você é rico, o quanto você é forte, meu amigo, e você é minha amiga, tá? Primeiro, seja também uma pessoa pontual, seja uma pessoa honesta, seja exigente com você mesmo. Quem não se disciplina desperdiça tesouros de energia física e mental. Então, acabando assim por destruir-se. Então vamos ser disciplinados, né? Cuide do seu corpo e também da sua mente, conservando ambos sadios, tá? Como os males de um se refletirão infalivelmente no outro, os dois merecem por igual ter cuidado. Então cuide dos dois, tá? Outra coisa que eu quero te dizer nesse momento, tenha paciência. Jamais duvide da continuidade da vida e de que a vitória pertence aos que sabem esperar o momento certo de agir. Portanto, na hora certa de agir, você vai agir. Fuja, mas fuja, 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 fuja das extravagâncias e do desperdício. Nada disso vai lhe fazer bem. Os dois são próprios dos desequilibrados. Todo exagero, toda extravagância, tá? O desperdício é coisa de gente desequilibrada. E, aliás, falar em equilíbrio, né? Desequilibrado, lembrei de equilíbrio, claro. O equilíbrio na vida é um bem inestimável, tá? Rádio YouTube com você, Júnior Chimenez. E aí, você tá gostando da nossa dica, da nossa orientação? Faça diariamente uma avaliação da sua vida. Veja o que deve dar importância, tá? E de que faça o seguinte, de que fardos inúteis, né? Do preconceito, do sentimentalismo, você deve se livrar. Pra que não te embarassem em tua caminhada pra um futuro pleno de realizações, tá? Pense nisso. Vai, como quem cata arroz. Se a sua mãe já mandou você cata arroz, bota as escolhas pra ali. São aqueles carocinhos de arroz, aquelas sementes que não servem pra cozinhar. E aproveita o que é bom. Na vida é assim também. Faça diariamente uma avaliação, tá? E tome uma decisão consciente e livre. E jamais você se afaste dessa decisão. Pense, analise, saiba os prós e os contras e você vai estar no caminho certo. Saber querer é a base para vencer. Pense nessa grande verdade. Nós não chegamos à toa com essa mensagem pra você. Eu espero que você tenha gostado, que ela tenha lhe feito bem. E se te fez bem, faz o seguinte. Não vai baixar essa mensagem aí e compartilhar sem que não seja aqui no canal. Porque você nos desestimula, né? Aqui você vai estar ajudando o canal a crescer e nos motivando a continuarmos, levando sempre a nossa mensagem de esperança, de fé, de amor e de alegria. Assim como a gente vem fazendo no rádio há vários anos. Há mais de 30 anos, né? No rádio. E aqui eu tô criando o Rádio Tube. É uma novidade pra gente não se esquecer do famoso radinho de pilha, do famoso radinho tradicional de outrora. Um grande abraço do seu amigo Júnior Chimenez. Se te fez bem, se vai servir pra alguém, compartilha aqui mesmo no YouTube. Se inscreva no canal e peça alguém pra se inscrever aqui também. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Tchau.